Basta olhar para o céu limpinho da capital para perceber que o período chuvoso começa a se despedir. E muita gente ficou com a sensação de que em 2023 choveu mais do que o normal. Minitragem foi muito maior mesmo, apesar de estar irregular em algumas regiões, mas choveu bastante. Graças a Deus, os açudes, quem precisa, o nosso rio Meaponde aqui também, a nossa coisa de água, de abastecimento, de esgoto também, está tudo beleza. Eu também acho que choveu bastante, né? Choveu mais do que o normal? Mais do que o normal. Bom de chuva. Eu espero que chovesse mais. Mas o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CEMEGO, garante que, na verdade, muitas regiões de Goiânia tiveram chuva abaixo da média, que é de 1.630 milímetros por ano. A região noroeste foi a única com chuva em excesso. Registrou pouco mais de 1.800 milímetros entre outubro de 2022 e abril de 2023. Nós estamos abaixo da climatologia na grande parte das regiões. A região noroeste de Goiânia foi a mais prestigiada esse ano, né? Nós tivemos uma quantidade maior de chuvas, mas em detrimento de quê? Porque esse ano também nós tivemos uma quantidade maior e nos últimos anos isso vem sendo relatado. A questão das tempestades. Não adianta chover 50 milímetros em uma tarde ou em praticamente duas horas. Isso gera um aumento falso, né? A impressão é que nós estamos tendo muita chuva, mas na verdade esses pancadões só trazem estragos. Por exemplo, Anápolis esse ano foi uma das cidades mais castigadas com as tempestades. Apesar desse céu limpo, solão, Goiânia, segundo o Cimego, ainda pode receber algumas pancadas de chuva. Coisa pouca. O período de agora pra frente é mesmo de estiagem, com grande amplitude térmica. Manhãs, madrugadas frias e tardes bem quentes. Começou aquela novela, põe casaco, tira casaco. Você sai de 17, 18 graus até 30, 31, 32, dependendo da região. E em alguns momentos nós vamos chegar naqueles 34 graus durante essa caminhada no período seco. E essa amplitude térmica traz muitos problemas, especialmente na questão da saúde. Nós temos observado aí recentemente os postos de saúde, os hospitais, já com uma certa aglomeração de pessoas procurando por conta, especialmente crianças e idosas, procurando por conta dos problemas respiratórios que advêm dessa situação. Eu não gosto do frio, não gosto da poeira. Estava bom com a chuvinha. A chuva estava melhor. O gerente do Cimego afirma que os reservatórios goianos estão com um nível favorável, mas reforça a importância de economizar água. Uma grande preocupação são as queimadas que infelizmente estão por vir. A gente sabe que agora realmente é umidade baixa, queimadas também. A gente já pede, faz um apelo sempre nesse momento para as pessoas evitarem. Que seja aquele monte de folha na porta que as pessoas têm apto de colocar fogo, não coloque porque você está prejudicando muito o meio ambiente e a saúde das pessoas. Os seus vizinhos não querem fumaça, né? Então, assim, você coloca fogo ali, aquilo ali vai prejudicar, a pessoa vai ter que procurar um posto de saúde por conta dessa situação, dessas fumaças advindas das queimadas. A gente já pede, assim, você coloca fogo ali, aquilo ali vai estar com um posto de saúde.